E ó, vamos começar falando de intoxicação? Pois é, né? Existem vários tipos de intoxicação e eu quero te passar duas manchetes só pra gente exemplificar aí, ó. Eu vou começar falando de um bebezinho. Bebezinha, na verdade, né? Ela tomou aí 20 comprimidos pra dormir dos seus pais. Ela tem um aninho. Ela... Isso aconteceu num hotel de luxo em Nova York. E o que aconteceu? Ela foi no criado mudo, do lado da cama, pegou os comprimidos e tomou mais de 20 comprimidos. Outro tipo de intoxicação. Cloro de piscina pode ter causado intoxicação em alunos. Cinco crianças passaram mal durante uma aula de natação em uma academia em Campinas. A suspeita é que elas tenham se intoxicado pelo cloro. Pois é, né? Bastante coisa. E tem outros também, né? Agora, essa semana aqui aconteceu também de um homem tomar o suco do inhame, né? Vocês já ouviram falar isso e faleceu. Ainda estão apurando se realmente foi o suco de inhame que intoxicou o homem. Parece que ele confundiu e tomou de mandioca brava. Ou seja, a intoxicação também pode ser alimentar. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Vamos conversar com quem entende do assunto? O doutor Carlos Caldeira, que é toxicologista, está aqui pra conversar sobre esses perigos, né? Que às vezes estão bem pertinho da gente. Tudo bom com você? Tudo bem. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. A gente mostrou aí casos de adolescentes e também de criança, né? Mas o que é o mais comum que vocês recebem nos consultórios? É, sem sombra de dúvida, nas emergências, o maior número de casos que a gente tem são de crianças, como dessa criança de um ano mesmo. As crianças são os mais sensíveis a intoxicações e são em decorrência de uma falta de cuidado dos familiares, dos pais, em guardar as substâncias, principalmente medicamentos, em locais que sejam de difícil acesso para essas crianças, principalmente na faixa etária de 1 a 5 anos, é que tem um número enorme, não só no Brasil, no mundo todo, é um número enorme de crianças que se intoxicam sempre com produtos de casa e principalmente medicamentos. Gente, vamos ficar atentos, né? No Brasil, 37 crianças e adolescentes são vítimas de intoxicação ou envenenamento por dia, tá? Esses dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria. É muita coisa, né, doutor? É um número muito grande. É muito grande, porque por dia, né? Não é só medicamento, não é só comprimido ali que a mãe deixa, né, por cima. Porque a gente subestima as crianças. Meu filho mesmo, doutor, quando ele tinha 2 anos, meu comprimido guardado dentro da minha bolsa, dentro da necessaire, a bolsa fechada, em lugar alto, ele pegou uma cadeira, ele subiu e ele tomou um comprimido. Com 2 aninhos, ele precisou fazer a lavagem do estomacal. Nada sério, ele tomou um comprimido pra dor de cabeça. Mas ele foi, ele abriu minha bolsa, ele abriu a necessaire, porque eles observam o que a gente faz e eles fazem de novo, né? Repetem o que a gente faz. Tirando os comprimidos, doutor, o que mais que intoxica um ser humano? Todos os produtos que você puder imaginar, Miriam, podem intoxicar. Tudo depende da quantidade que a pessoa ingere. Isso é até uma frase, né, de que tudo é veneno, depende da dose, certo? E isso é uma realidade, é uma verdade. Então, qualquer coisa que você possa imaginar, se utilizada de maneira errônea, incorreta, pode ocasionar envenenamento. Até aquilo que a gente acha que não vai fazer mal, por exemplo, algo que é comestível, é diferente da, uma coisa que é legal falar, é que é diferente da alergia, né, doutor? É diferente de uma pessoa ingerir alguma coisa e ter uma crise alérgica, né? É diferente o envenenamento e a intoxicação disso. Exatamente. Ou é mais só de produtos? Não, a alergia, ela pode ser de qualquer coisa, alimento, produto, um cheiro, né? E não tem a ver com a quantidade ingerida. Geralmente, o envenenamento a gente relaciona com a dose, né, que ultrapassa uma dose que, por exemplo, num medicamento, ele não foi feito para envenenar ninguém. O medicamento foi feito para ajudar a salvar vidas, mas se você toma a dose errada, isso pode ocasionar problema. Tem casos, assim, de inclusive, por exemplo, algumas gotas de colírio, dependendo do tipo de colírio, podem intoxicar crianças muito pequenas. Olha só, né? É, umas coisas assim... Que a gente não pensa, né? Que nem imagina. E quando a gente fala de veneno, eu vejo na minha cabeça veneno, né? Veneno, chumbinho, remédio para matar bicho, aqueles que vendem em casas veterinárias, né? Para o gado, né? Para evitar parasitas, aqueles venenos que fazem mal para a gente. Mas não é disso que a gente está falando, né, doutora? É de coisas simples, como por exemplo, o colírio que você falou. Por exemplo, isso. Mas não podemos esquecer que esses produtos também que são, existem para matar outras coisas, por exemplo, deneno agrotóxicos, né? Formiga, rato. Para rato, barata, né? Esses produtos, eles normalmente têm um certo grau de segurança. Porque existem esse tipo de produto que pode ser utilizado no domicílio, em casa. Então, eles são aprovados pela agência de vigilância sanitária para a gente utilizar em casa. Inclusive, por exemplo, raticidas. Então, os raticidas legais, legalizados pela Anvisa, eles são muito pouco tóxicos para o ser humano, mesmo para uma criança pequena. Já substâncias como o chumbinho, que não são raticidas. Na verdade, eles são os agrotóxicos, utilizados ilegalmente com raticidas. Então, você ter um produto muito tóxico dentro de casa, é sempre um risco enorme. Um outro exemplo, que eventualmente a gente tem, que são casos muito graves, é de substâncias cáusticas. Por exemplo, a soda cáustica. Até hoje, existe... Ah, até existe o pipi. É, até hoje existe pessoas que usam isso para fazer sabão em casa. Pimpios. Gente, tem muita frequência. E, geralmente, é muito comum a criança, da mesma maneira que abriu a sua bolsa, uma criança pequena, vê um frasco, joga na boca ou cai na pele. Existem queimaduras importantíssimas, quando não, até betal. Então, substâncias perigosas, a gente não deve ter em casa. E se tiver... Não deve ter. No quartinho de fora, dentro do armário, trancado, sete chaves. Uma hora, você vai limpar, você vai fazer alguma coisa com isso. Passa um mês, um ano, dois anos, esquece. Você nem lembra que tem mais aquele produto em casa. Muito bem. Doutor, no próximo bloco, a gente vai falar o que a gente tem que fazer no caso de uma intoxicação. Tá bom? Tá ótimo. Eu já volto a bater um papo com você, que agora eu vou fazer artesanato, hein? Continuar o bate-papo aqui com o doutor Carlos Caldeira, que é coordenador do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Base, aqui de São José do Rio Preto, né? Eu imagino que trabalhar num hospital não deve ser fácil, né, doutor? Ainda mais com intoxicação. Tem que se agir muito rápido quando alguém está intoxicado? Sempre que tem um evento desses, normalmente é um caso emergencial. Mas, preciso dizer que a grande maioria dos eventos são de pouca gravidade. Ah, que bom, né? Então, como você comentou do seu filho mesmo, né? É, desespero. Em várias situações, não há nada, não há necessidade de fazer absolutamente nada. Tá. Na grande maioria dos casos. Vi que a minha criança se intoxicou em casa, tomou um produto químico, sei lá, fez o que não devia, né? Já ouvi falar que não pode provocar o vômito e que tem que tomar leite. Isso aí são coisas da vovó que falavam. Queria saber se isso é verdade e o que a gente tem que fazer nessa primeira... Não se deve provocar o vômito e muito menos tomar o leite. Foi. Faz nada, então. Nada. Quase para o hospital. É. O centro de assistência toxicológica, ele existe, são quase 30 e poucos centros no Brasil. Nós temos um número 0800, que depois se puder se disponibilizar. Claro, é isso que está na tela. O ideal, exatamente, exatamente. Esse número, o que você deveria fazer? Ligar para esse número. Vai ter aqui em São José do Rio Preto, é no hospital de base, nós temos plantonistas, alunos que ficam 24 horas de plantão. Ah, que bom. E eles informam se há ou não necessidade de você procurar um médico. Você comentou do seu filho que ingeriu um comprimido... É, eu assustei porque ele veio me mostrar, eu estava tomando banho, ele mostrou o gosto. Ficou amargo. Eventualmente, né, por exemplo, tem vários comprimidos anticoncepcional, por exemplo, que se ingerir, qual o mal que causa? Nenhum. Tá. Nenhum. Não é nem para ir ao médico. Entendi. Certo. Então, a existência do centro, uma das coisas é essa, é impedir, esclarecer e não permitir que as pessoas procurem assistência de saúde, que já é lotada, imagina hoje em dia, então, com a epidemia de dengue. Nossa, tá muito, né? Para você reduzir a ida de várias pessoas ao médico sem haver necessidade. Quando que você pode falar para a gente? Lógico, vamos ligar, ouve o acidente, liga, pergunta, faz como o doutor está falando. Mas como que eu detecto que realmente é um caso grave, que não dá nem tempo de telefonar? Por exemplo, a solda cáustica, no caso? Ah, sim. Por exemplo, a solda cáustica, desse tipo, você... Nem perde tempo. Nem dá, porque provavelmente a pessoa que ingeriu vai estar, se for uma criança, é uma dor enorme, né? Daí corre para o hospital. A pessoa vai ter que correr para o hospital. Muito bem, doutor. E com bichinhos, a mesma coisa, né? Eu gosto sempre de falar assim, né? Porque quando a gente tem animal em casa, eles também são curiosos como as crianças. Eles também pulsam em tudo, também pegam produtos químicos e tudo mais. Então, deixa longe realmente do bichinho, ou faça como o doutor falou, né? Não tenha em casa, que é a melhor coisa, né? Muito bem. Doutor, obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada, eu te agradeço. Sucesso, mas fiquem com a gente para acompanhar o restinho do programa, tá bom? Obrigada. Obrigada.